1º Alcibiades de Platão Sócrates, Alcibiades Sócrates, o filho de Clínias, penso que você se admira porque eu, tendo sido seu primeiro amante, sou o único a não ter me afastado de você enquanto os demais o abandonaram, e porque eles o importunavam com suas conversas, enquanto eu nada lhe declarei em muitos anos. A causa disso não tem sido de natureza humana, e sim certo impedimento divino, cujo poder você conhecerá também futuramente. Agora, já que não mais se opõe, nessas condições me dirijo a você, pois tenho a esperança de que ele não há de impedir do davante. Bem, em todo esse tempo eu percebi, ao observá-lo de longe, como você se comportou em relação aos seus amantes. Embora fossem muitos eotivos, não há nenhum que, uma vez sobrepujado pela sua altivez, não tenha fugido. A razão pela qual você se sente superior eu desejo lhe expor. Você diz não necessitar de ninguém para nada, pois é tão elevada a sua condição que não necessita de nada, a começar pelo corpo e a terminar na alma. Pois considera, em primeiro lugar, ser o maior e o mais belo, é evidente para todos que o veem que você não está mentindo, e, em segundo lugar, ser da família mais proeminente de sua cidade, que é a maior dentre as cidades helênicas. E, da parte de seu pai, você julga ter inúmeros amigos e parentes excelentes, os quais se colocariam à sua disposição caso necessitasse de algo, e, da parte de sua mãe, inúmeros outros em nada inferiores. Mas, dentre tudo aquilo que citei, você considera que o seu maior poderio provém de Pericles, filho de Xantipo, seu tutor e de seu irmão por força de seu pai. Ele que não apenas nesta cidade é capaz de fazer o que desejar, mas também em toda a Eladil, entre os bárbaros, em muitas povoações grandiosas. Acrescentarei também que você está entre os abastados, mas, quanto a isso, você me parece ser menos arrogante. Em vista de tudo isso, vangloriando-se, você prevaleceu sobre os seus amantes, e aqueles, por serem inferiores, foram então superados, fato que você não ignora. É por essa razão que eu bem sei que você se pergunta espantado por qual motivo eu não me livro deste amor, e com qual esperança eu resisto, ao passo que os demais se retiraram. Alcibiades, mas talvez, Sócrates, você não saiba que me antecipou por pouco. Pois eu tinha, de fato, a intenção de me aproximar de você para perguntar estas mesmas coisas, o que tanto deseja e com qual esperança me perturba, estando sempre presente da maneira mais cuidadosa onde quer que eu esteja. Na verdade, eu me pergunto qual é o seu problema e ficaria muito agradecido de saber. Sócrates, então me escutará de bom grado, ao que parece, se é verdade que, como você diz, deseja descobrir o que penso, e eu vou lhe contar esperando que me escute com perseverança. Alcibiades, certamente. Mas vamos, diga-me. Sócrates, observe então. Pois não seria admirável se, da mesma maneira que dei o primeiro passo com dificuldade, dificilmente eu me interrompesse. Alcibiades, fale, bom homem, que lhe escutarei. Sócrates, devo dizê-lo então. Pois bem, é difícil para o amante lidar com um homem que não cede aos amantes, contudo devo ter ousadia para expor o meu pensamento. Pois se eu visse, Alcibiades, satisfeito com aquilo que agora mesmo expus e convencido de que devia passar a vida nessa condição, há muito tempo eu teria me afastado deste amor, como tento convencer a mim mesmo. Mas agora, diante de você aqui, irei denunciar mais uma vez outros desígnios seus, pelos quais reconhecerá que tenho passado a minha vida dedicando-me a você. Alquime, parece, se algum deus lhe perguntasse, Alcibiades, você desejaria viver com aquilo que já possui, ou morrer, se não lhe fosse possível adquirir bens maiores? Suponho que você preferiria morrer. Todavia, com qual expectativa você agora vive, eu revelarei. Você pensa que, assim que se apresentar diante do povo ateniense, o que será possível em pouquíssimos dias, provará, diante deles, que é digno de ser honrado como nem mesmo Péricles foi nem qualquer outro homem até então. E, ao provar isso, pensa que será o homem mais poderoso na cidade e, se nela for o mais poderoso, também o será nas demais cidades da Elad. E não apenas na Elad, mas também entre os bárbaros que habitam o nosso continente. E se aquele mesmo deus novamente lhe dissesse que você devia exercer o poder aqui na Europa, mas que não lhe seria possível atravessar para a Ásia nem intervir nos assuntos de lá, parece-me que não se contentaria em viver somente com isso, enquanto não impregnasse toda a humanidade, por assim dizer, com seu nome e poder. E penso que, com exceção de Ciro e de Xerxes, você não considera ninguém digno de mérito. Portanto, que você possui tal expectativa, eu tenho certeza e não conjecturo. Talvez você pudesse dizer, então, ciente de que eu digo a verdade. Mas o que isso, Sócrates, tem de relevante para a discussão, quando prometia me explicar por que razão você não me abandona? E eu vou responder, ó caro filho de Clínes e de Dinômaca, é que a realização de todos esses seus planos é impossível sem mim. Eu julgo possuir tamanha influência sobre suas coisas e sobre você, que, em razão disso, penso que por muito tempo Deus não me permitia dialogar com você, e eu fiquei esperando o momento de sua permissão. Assim como você espera, provar para a cidade que merece todas as honrarias da parte dela, ao ter mostrado que não há nada que agora não seja capaz, também eu espero que eu seja capaz de ser o homem mais influente sobre você, ao ter mostrado que mereço todas as honrarias de sua parte, e que nem tutor, nem parente, nem qualquer outro homem tenha competência para lhe oferecer a capacidade que almeja, exceto eu, com a ajuda do Deus, de certo. Quando você era mais jovem e ainda não estava insuflado com tamanha expectativa, ao que me parece, o Deus não me permitia dialogar com você, a fim que não fosse em vão nosso diálogo. Mas agora ele me fez essa concessão, pois neste momento você me ouviria. Alcibiades, mas agora, Sócrates, depois que começou a falar, você me parece muito mais extraordinário do que quando me seguia em silêncio, embora já fosse bastante extravagante de se ver então. Se eu planejo tais coisas ou não, ao que parece, você já está decidido sobre isso e, ainda que eu negue, não há nada mais que eu possa fazer para convencê-lo. Que seja então. Se é, isso mesmo o que planejo sobretudo, como poderei obtê-lo com a sua ajuda e sem ela não o obteria? Pode me dizer. Sócrates, acaso você pergunta se eu posso fazer um longo discurso como aqueles que você está habituado a ouvir? Não, pois não é o meu costume. Mas penso que eu seria capaz de lhe provar que isso é verdade, se você consentir em me fazer um pequeno favor apenas. Alcibiades, se não for deveras difícil o favor que me pede, posso consentí-lo. Sócrates, lhe parece difícil responder algumas perguntas? Alcibiades, não é difícil. Sócrates, então responda. Alcibiades, pode perguntar. Sócrates, eu devo lhe perguntar, então, como se você planejasse o que eu afirmo que você está planejando? Alcibiades, que assim seja, se lhe apraz, para que dessa forma também eu saiba o que você irá dizer. Sócrates, então seja, você planeja, como eu venho dizendo, apresentar-se perante os atenienses para aconselhá-los em breve. Se então, estando você prestes a subir à tribuna, eu o surpreendesse com a seguinte pergunta. Alcibiades, você se levanta para dar conselhos aos atenienses, quando eles planejam deliberar sobre que assunto? Acaso sobre o que você possui maior conhecimento do que eles? O que responderia? Alcibiades, eu diria que, com certeza, sobre os assuntos que eu conheço melhor do que os demais. Sócrates, portanto, você é um bom conselheiro a respeito dos assuntos que já conhece. Alcibiades, e como não seria? Sócrates, e porventura você conhece somente aquelas coisas que aprendeu junto aos demais ou descobriu por si mesmo? Alcibiades, que outras coisas eu conheceria? Sócrates, é possível então que tenha aprendido ou descoberto algo sem desejar aprender ou sem investigar por conta própria? Alcibiades, não, não é. Sócrates, e então? Teria você desejado saber ou aprender o que julgava conhecer? Alcibiades, é claro que não. Sócrates, as coisas que agora você conhece, houve um tempo em que não presumia conhecê-las? Alcibiades, necessariamente. Sócrates, com efeito, eu também sei mais ou menos aquilo que você aprendeu. Mas se eu me esquecer de algo, avise-me. Você aprendeu, se me recordo bem, as letras, a tocar citar e a lutar. Quanto a tocar aulo, não quis aprender. Essas são as matérias que conhece, a não ser que, de alguma maneira, tenha aprendido algo que eu não tenha percebido. Mas penso que, nem de noite ou nem de dia você saiu de casa. Alcibiades, realmente eu não frequentei outras matérias além dessas. Sócrates, então, quando os atenienses deliberarem sobre as letras, sobre como escreveriam corretamente, será nessa ocasião que você se apresentará diante deles para aconselhá-los. Alcibiades, não, por Zeus. Sócrates, então, quando deliberarem sobre os sons da lira? Alcibiades, de maneira alguma. Sócrates, sem dúvida, tampouco sobre as tratagemas de luta, eles costumam deliberarem a assembleia. Alcibiades, tampouco, certamente. Sócrates, então, quando eles deliberarem sobre o quê? Pois suponho que também não seja quando deliberarem sobre a construção de edifícios. Alcibiades, também não. Sócrates, pois sobre isso um arquiteto será melhor conselheiro do que você. Alcibiades, sim. Sócrates, nem mesmo quando deliberarem sobre a arte divinatória, não é. Alcibiades, não. Sócrates, pois um adivinho será melhor do que você nesse assunto. Alcibiades, sim. Sócrates, seja ele baixo ou alto, belo ou feio, ou mesmo nobre ou plebeu. Alcibiades, e como não? Sócrates, pois penso que o conselho sobre cada matéria compete a quem possui conhecimento, e não a quem possui riqueza. Alcibiades, e como não o seria? Sócrates, mas não fará qualquer diferença aos atelienses, quando deliberarem sobre assuntos que concernem a saúde de quem vive na cidade, se é pobre ou rico quem aconselha, mas procurarão antes que o conselheiro seja um médico. Alcibiades, e com razão. Sócrates, então, ao investigarem a respeito do que, você se erguerá com acerto para lhes aconselhar. Alcibiades, quando investigarem a respeito dos assuntos que lhes são próprios, Sócrates. Sócrates, você fala das construções de navios, sobre quais tipos de navio é necessário que eles construam? Alcibiades, não é isso, Sócrates. Sócrates, pois suponho que você não sabe construir navios. É por isso ou por outra razão? Alcibiades, não, é por isso mesmo. Sócrates, mas, afinal, você está dizendo que se erguerá quando eles deliberarem sobre quais tipos de assuntos que lhes vão fazer. Eles são próprios. Alcibiades, quando deliberarem sobre a guerra, Sócrates, ou sobre a paz ou sobre qualquer outro assunto que concerne a cidade. Sócrates, portanto, você está afirmando que é quando eles deliberarem sobre com quem devem firmar a paz e com quem devem travar guerra, e de que maneira. Alcibiades, sim. Sócrates, Sócrates, e não devem fazê-lo com quem é melhor fazê-lo. Alcibiades, sim. Sócrates, e na ocasião em que for melhor? Alcibiades, certamente. Sócrates, e por quanto tempo for melhor? Alcibiades, sim. Sócrates, Então, se os atenienses fossem deliberar sobre com quem devem lutar e com quem devem exercitar o pugilato e de que maneira, seria você que os aconselharia da melhor forma, ou o mestre de luta? Alcibiades, com certeza, o mestre de luta. Sócrates, pode me dizer, então, o que o mestre de luta teria em vista quando aconselhasse com quem se deve lutar e com quem não se deve, quando e de que modo? Eu me refiro ao seguinte, acaso se deve lutar com quem é melhor fazê-lo, ou não? Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, também por quanto tempo for melhor? Alcibiades, sim. Sócrates, e na ocasião em que for melhor? Alcibiades, certamente. Sócrates, com efeito, também quando alguém estiver cantando, é preciso tocar a citara para acompanhar o canto, e ritmar os passos, não é? Alcibiades, sim, é preciso. Sócrates, e na ocasião em que for melhor? Alcibiades, sim. Sócrates, e por quanto tempo for melhor? Alcibiades, concordo. Sócrates, e então? Uma vez que você emprega o termo melhor em ambos os casos, em relação a tocar a citara para acompanhar o canto e em relação a lutar, o que você chama de melhor no que se refere a tocar a citara, assim como eu chamo de atletico ao que se refere a luta. Como você o denomina? Alcibiades, não entendo. Sócrates, então tente me imitar. Pois eu respondi, suponho eu, o que é correto em todos os casos, e é correto o que se realiza de acordo com a arte, ou não? Alcibiades, sim. Sócrates, e a arte não era ginástica? Alcibiades, e como não? Sócrates, e eu disse que o melhor na luta era atlético. Alcibiades, sim, você disse. Sócrates, e não foi dito corretamente? Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, então agora é a sua vez, pois suponho que também lhe conviria dialogar corretamente, diga-me primeiro qual é a arte relativa a tocar a cítara, cantar e ritmar os passos corretamente. Como ela é denominada como um todo? Ainda não é capaz de responder. Alcibiades, ainda não. Sócrates, então tente assim. Quais são as deusas as quais pertencem à arte? Alcibiades, você se refere às musas, Sócrates? Sócrates, de fato. Observe então. Qual é o nome da arte denominada a partir delas? Alcibiades, parece-me que você se refere à música. Sócrates, sim, me refiro a isso. Então, o que é aquilo que se realiza corretamente de acordo com essa arte? Assim como eu me referia, naquele caso, ao que se realiza corretamente de acordo com aquela arte, a ginástica, o que então você tem a dizer sobre esse caso? Como se realiza? Alcibiades, parece-me que musicalmente. Sócrates, bem dito. Continue então, no que se refere ao que é melhor na guerra e na condução da paz, o que você denomina de melhor. Assim como se referia o melhor em cada um daqueles casos, ao que é mais musical, de um lado, e ao que é mais atlético, de outro, tente também dizer, nesse caso, o que é melhor. Alcibiades, mas não tenho muito a dizer. Sócrates, mas se alguém, enquanto você argumentasse e aconselhasse sobre provisões, que esta é melhor do que aquela neste momento e nesta quantidade, viesse a lhe perguntar o que você quer dizer com o melhor, Alcibiades, Seria certamente vergonhoso que, a respeito desse assunto, você pudesse lhe responder que é o mais saudável, embora não professa-se ser um médico. Porém, a respeito daquilo que você professa conhecer e pretende se levantar para dar conselhos como se conhecesse, a respeito desse assunto, como parece, você não se envergonhará se não souber responder, como parece, as questões que lhe são dirigidas, ou não lhe parecerá vergonhoso. Alcibiades, com certeza. Sócrates, examinei então e esteja pronto para responder. Aqui tende o melhor tanto em estabelecer a paz quanto em fazer guerra com quem se deve. Alcibiades, mas mesmo examinando não consigo compreender. Sócrates, mas não sabe que, sempre que entramos em guerra, partimos para a batalha acusando uns aos outros de certas ofensas e nominando-as. Alcibiades, sei sim, alegamos que estamos sendo ultrajados de algum modo, ou que somos vítimas da violência, ou que estamos sendo espoliados. Sócrates, espere. Como sofremos cada uma dessas coisas? Tente responder o que distingue uma maneira da outra. Alcibiades, Alcibiades, é disto que você fala, Sócrates, de maneira justa ou de maneira injusta? Sócrates, exatamente. Alcibiades, mas, na verdade, isso faz toda a diferença. Sócrates, e então? Você irá aconselhar os atenienses a declarar guerra contra aqueles que cometem injustiças ou contra os que agem de modo justo? Alcibiades, é terrível a sua pergunta. Pois mesmo se alguém considerasse que se deve guerrear contra os que agem de modo justo, ele não poderia admiti-lo. Sócrates, pois isso não é legítimo, ao que parece. Alcibiades, não mesmo. E nem parece ser belo. Sócrates, tendo em vista essas coisas, portanto, você fará seus discursos? Alcibiades, necessariamente. Sócrates, não é verdade, então, que o melhor sobre o qual há pouco eu indagava, sobre fazer guerra ou não, com quem se deve fazê-lo e com quem não se deve, em que ocasião sim e em que ocasião não, acontece de ser o que é mais justo? Ou não? Alcibiades, é claro que sim. Sócrates, e agora, meu caro Alcibiades, é você que não percebe que não possui conhecimento a respeito disso, ou fui eu que não me dei conta do seu aprendizado com um professor que lhe ensinou a discernir bem o mais justo do mais injusto? E quem é ele? Diga-me, quem é para que você me recomende a ele como pupilo? Alcibiades, você está me zombando, Sócrates. Sócrates, não, pelo Deus da amizade minha e sua, contra o qual eu dificilmente vou perjurar. Se você puder, diga-me quem é ele. Alcibiades, mas o que direi se não posso dizê-lo? Você não julga que eu poderia saber a respeito do justo e do injusto de outra maneira? Sócrates, Sócrates, sim, se você o descobrisse. Alcibiades, mas não considera que eu poderia descobri-lo? Sócrates, claro que sim, se o investigasse. Alcibiades, e não pensa que eu investigaria? Sócrates, sim, se julgasse não conhecê-lo. Alcibiades, e não houve um tempo em que eu pensava assim? Sócrates, belas palavras as suas. Pode dizer, então, quando foi que você não julgava conhecer o que é justo e o que é injusto? Vamos lá. Ano passado investigava tal matéria e julgava não conhecê-la? Ou julgava conhecê-la? E responda a verdade, para que nosso diálogo não seja em vão. Alcibiades, mas eu julgava conhecê-la. Sócrates, e não era assim dois, três, quatro anos atrás? Alcibiades, de fato. Sócrates, com efeito, antes disso você era um menino. Não é mesmo? Alcibiades, sim. Sócrates, e bem sei que naquele tempo você já julgava conhecê-la. Alcibiades, como sabe disso tão bem? Sócrates, muitas vezes eu ouvi, quando ainda era um menino, nas aulas e em outros lugares, e quando jogava astragal ou algum outro jogo, não hesitando sobre o que era justo e injusto, mas, muito altivo e confiante, dizendo para um ou outro menino com quem jogava que ele era trapaceiro e injusto e que cometia injustiças. É verdade ou não o que estou dizendo? Alcibiades, mas o que eu podia fazer, Sócrates, quando alguém me injustiçava? Sócrates, se por acaso ignorasse naquela ocasião se era ou não injustiçado, diga-me você, o que devia fazer? Alcibiades, por Zeus, eu não o ignorava, pelo contrário, eu tinha absoluta certeza de que estava sendo injustiçado. Sócrates, portanto, julgava conhecer, mesmo que ainda menino, ao que parece, o que é justo e o que é injusto. Alcibiades, de fato. E conhecia mesmo. Sócrates, em que época você o descobriu? Pois certamente não foi quando julgava conhecê-lo. Alcibiades, é certo que não. Sócrates, em que época, então, considerava ignorá-lo? Examine-é, pois não o encontrará. Alcibiades, por Zeus, Sócrates, eu realmente não consigo responder. Sócrates, portanto, você não conhece essa matéria por ter descoberto. Alcibiades, de fato, não pareço tê-la descoberto. Sócrates, mas, na verdade, há pouco você dizia que também não foi por ter aprendido que você a conhecia. Se você nem a descobriu e nem a aprendeu, como é que você a conhece e de onde? Alcibiades, mas talvez eu não tenha respondido corretamente, ao dizer que eu a conhecia por ter descoberto por mim mesmo. Sócrates, e como isso ocorreu? Alcibiades, penso que eu aprendi da mesma maneira que os demais. Sócrates, voltamos de novo à mesma questão. Com quem? Diga-me. Alcibiades, com a multidão. Sócrates, você não recorre a professores muito estimáveis ao apelar para a multidão. Alcibiades, por quê? Não são competentes para ensinar. Sócrates, nem mesmo no que se refere ou não aos movimentos do jogo de gamão. E mais, penso que isso é insignificante em comparação a questões de justiça. E então, você não pensa, assim? Alcibiades, sim. Sócrates, então, se a respeito de questões mais frívolas são incapazes de ensinar, o que acontece quanto as mais importantes? Alcibiades, penso o seguinte, são capazes, sim, de ensinar muitas coisas, mais importantes do que jogar gamão. Sócrates, quais? Alcibiades, eu mesmo, por exemplo, aprendi a falar grego com eles, e não saberia dizer quem foi o meu professor. Recorro antes a eles, todavia, os quais você diz não serem professores estimáveis. Sócrates, mas, nobre homem, a multidão dos homens são estimáveis professores dessa matéria, e com justiça eles seriam louvados pelo ensinamento dela. Alcibiades, e por quê? Sócrates, porque ela possui sobre essa matéria o que os bons professores precisam deter. Alcibiades, o que você quer dizer com isso? Sócrates, você não sabe que os futuros professores do que quer que seja devem, eles próprios, primeiro possuir conhecimento. Ou não? Alcibiades, como não? Sócrates, Sócrates, então, aqueles que possuem conhecimento não devem concordar uns com os outros e não divergir entre si? Alcibiades, sim. Sócrates, e naquelas coisas em que divergem entre si, você ainda há de dizer que eles as conhecem? Alcibiades, é claro que não. Sócrates, e como, então, eles seriam professores dessas matérias? Alcibiades, de maneira alguma seriam. Sócrates, e então? A multidão dos homens lhe parece discordar a respeito do que é a pedra ou a madeira. E se você perguntar a qualquer um, por acaso não darão a mesma resposta e não buscarão a mesma coisa quando quiserem pegar uma pedra ou uma madeira? O mesmo sucede a, qualquer assunto desse tipo. É mais ou menos isso que eu entendo o que você quis dizer com saber falar gregó. Ou não? Alcibiades, sim. Sócrates, Então, em relação a essas coisas, como dissemos, eles concordam uns com os outros e eles próprios consigo mesmos em particular, e no âmbito público, as cidades não divergem umas das outras, uma parte afirmando uma coisa, e outra parte afirmando outra, não é. Alcibiades, certamente. Sócrates, portanto, seriam plausivelmente bons professores dessas matérias. Alcibiades, sim. Sócrates, então, se quiséssemos proporcionar a alguém o conhecimento delas, com razão enviaremos para o ensinamento que a multidão tem a oferecer. Alcibiades, certamente. Sócrates, mas e se quiséssemos conhecer não somente o que são os homens ou os cavalos, mas também quais deles são velozes e quais não são. Acaso a maioria dos homens ainda seria capaz de nos ensinar isso? Alcibiades, Alcibiades, é certo que não. Sócrates, mas lhe é evidência suficiente de que eles não possuem conhecimento nem são bons professores disso, visto que não concordam entre si sobre esses assuntos. Alcibiades, Alcibiades, é sim. Sócrates, e se quiséssemos conhecer não somente o que são os homens, mas quais são saudáveis ou enfermos, porventura a multidão dos homens seria para nós um professor competente? Alcibiades, Alcibiades, não, de certo. Sócrates, e lhe seria evidência suficiente de que eles são maus professores, se os visse divergindo, não seria? Alcibiades, sim. Sócrates, e então? Agora, a respeito dos homens justos e injustos e de suas respectivas ações, parece-lhe que a multidão dos homens concorda consigo própria ou entre si. Alcibiades, dificilmente, por Zeus, Sócrates. Sócrates, e então? Não divergem, sobretudo, nessas questões? Alcibiades, e muito. Sócrates, e julgo, pois, que você nunca viu ou viu os homens divergirem de maneira tão veemente sobre o que é ou não é saudável, a ponto de, em razão disso, lutarem entre si e matarem uns aos outros. Alcibiades, certamente nunca. Sócrates, mas sobre o que é justo e o que é injusto, eu sei que, mesmo que não o tenha visto, já ouviu de muitos outros e de Homero coisas do gênero, pois já escutou a Odisseia e a Ilíada. Alcibiades, sem dúvidas, Sócrates. Sócrates, e não tratam esses poemas de divergências sobre o que é justo e o que é injusto? Alcibiades, sim. Sócrates, Alcibiades, e as batalhas e as mortes, tanto entre os aqueus e os troianos, quanto entre Odisseu e os pretendentes de Penélope, ocorreram devido a essa divergência. Alcibiades, é verdade o que você diz. Sócrates, penso que também no caso dos atelienses, dos vacedemônios e dos biócios que perderam suas vidas em Tânagra, e posteriormente em Coroneia, entre os quais pereceu o seu pai Clínias, não foi nenhuma outra coisa senão a divergência sobre o que é justo e o que é injusto que causou as mortes e as batalhas. Ou não? Alcibiades, é verdade. Sócrates, então, é certo dizermos que eles possuíam o conhecimento daquilo sobre o que tão veementemente divergiam, a ponto de, uma vez em discórdia, cometerem os atos mais extremos contra eles próprios. Alcibiades, é claro que não. Sócrates, assim, é a tais professores que você recorre, os quais, como você próprio concorda, não possuem conhecimento. Alcibiades, é o que parece. Sócrates, como é razoável, então, que você conheça o que é justo e o que é injusto, a respeito do que se mostra tão vacilante, sem ter aprendido junto a ninguém nem ter descoberto por si mesmo. Alcibiades, de acordo com o que você diz, não é razoável. Sócrates, você está vendo, Alcibiades, que mais uma vez não deu uma boa resposta. Alcibiades, por quê? Sócrates, por que você diz que sou eu quem está dizendo isso? Alcibiades, e daí? Não é você que está dizendo que eu não conheço nada sobre o que é justo e o que é injusto? Sócrates, de modo algum. Alcibiades, mas sou eu. Sócrates, sim. Alcibiades, como? Sócrates, compreenderá do seguinte modo, se eu lhe perguntar qual é maior, um ou dois, você responderá que dois é maior? Alcibiades, de fato. Sócrates, quanto maior? Alcibiades, por um. Sócrates, então, quem de nós respondeu que dois é maior que um por um? Alcibiades, fui eu. Sócrates, não era eu que perguntava, enquanto você respondia? Alcibiades, sim. Sócrates, a respeito disso, quem parece dizer sou eu, o inquiridor, ou você, o inquirido? Alcibiades, sou eu. Sócrates, e se eu lhe pedir para soletrar Socrates e você o soletrar, quem de nós estará dizendo? Alcibiades, eu. Sócrates, continue e responda numa só palavra. Quando houver uma pergunta e uma resposta, quem é que diz? O inquiridor ou o inquirido? Alcibiades, parece-me que o inquirido, Sócrates. Sócrates, e não era eu o inquiridor durante toda a discussão de agora há pouco? Alcibiades, sim. Sócrates, e você, o inquirido? Alcibiades, certamente. Sócrates, e então? Quem de nós disse o que foi dito? Alcibiades, pelo que foi assentido, Sócrates, é claro que fui eu. Sócrates, sendo assim, foi dito que Alcibiades, o belo filho de Clínias, não conhece o que é justo e o que é injusto, apesar de presumir sabê-lo, e que está prestes a se apresentar na Assembleia para aconselhar os atenienses a respeito do que não sabe. Não foi isso? Alcibiades, claro que sim. Sócrates, portanto, ocorre o que diz Eurípides, Alcibiades, tais coisas você deve ter ouvido de você, e não de mim, tampouco sou eu quem está dizendo, mas você mesmo, e a mim acusem e vão todavia, ao menos isso você fala com acerto. Pois planeja dar um passo insano, excelente homem, o de ensinar aquilo que não sabe, tendo-se descuidado de aprendi-lo. Alcibiades, mas penso, Sócrates, que raramente os atenienses e os demais helenos deliberam sobre o que é mais justo ou o que é mais injusto. Pois consideram tais coisas evidentes, de modo que as deixam de lado e passam a examinar quais ações são vantajosas. Não penso que o que é justo e o que é vantajoso sejam a mesma coisa, mas, de fato, as maiores injustiças beneficiam a muitos infratores, e penso que ações justas não são vantajosas para quem as pratica. Sócrates, e então, se o que é justo e o que é vantajoso ocorrem de ser distintos ao máximo, certamente você não considera, mais uma vez, que possui conhecimento do que é vantajoso para os homens e por qual razão? Ou considera? Alcibiades, o que me impede, Sócrates? A menos que me pergunte de novo com quem aprendi ou de que maneira descobri por mim mesmo. Sócrates, que maneira de agir? Se você diz algo incorreto e o argumento precedente pode demonstrar por que razão, você de fato julga que é preciso ouvir novas demonstrações diferentes, como se as anteriores parecessem roupas já bem gastas, as quais você não mais usaria, a menos que alguém lhe trouxesse uma evidência pura e imaculada. Porém eu, ignorando os seus assaltos ao meu argumento, perguntarei a você novamente de onde aprendeu para conhecer o que é vantajoso e quem foi o professor, e tudo aquilo que anteriormente perguntei em uma única questão. Mas é claro que você chegará ao mesmo ponto e que não poderá responder que conhece o que é vantajoso por ter descoberto ou por ter aprendido. Contudo, já que você é refinado e não mais provaria com prazer o mesmo argumento, vou deixar de lado se conhece ou não o que é vantajoso aos atenienses. Porque não demonstra, então, que o que é justo e o que é vantajoso são a mesma coisa ou coisas diferentes. Se quiser, pode formular perguntas a mim como fiz com você, mas, se preferir, pode expor seu próprio argumento. Alcibiades, mas eu não sei se eu conseguiria expor meu argumento diante de você, Sócrates. Sócrates, então, bom homem, considere-me como se eu fosse a Assembleia e o povo, pois lá você deverá persuadir a cada indivíduo. Ou não? Alcibiades, sim. Sócrates, então, o mesmo indivíduo não é capaz de persuadir tanto uma pessoa separadamente quanto todas juntas a respeito daquilo que conhece, da mesma forma que o mestre persuade a respeito das letras tanto uma única quanto várias pessoas. Alcibiades, sim. Sócrates, acaso, então, o mesmo indivíduo não é capaz de persuadir também a respeito dos números tanto uma única quanto várias pessoas? Alcibiades, sim. Sócrates, e esse indivíduo não será aquele que conhece o aritmético? Alcibiades, certamente. Sócrates, então, também você não é capaz de persuadir uma única pessoa daquilo que é capaz de persuadir várias delas. Alcibiades, é plausível. Sócrates, e é evidente que essas matérias são aquelas que você conhece. Alcibiades, sim. Sócrates, então, há outra coisa, além disto, que diferenciou a dor público de alguém neste tipo de intercurso. Enquanto o primeiro persuade multidões, o segundo persuade cada um individualmente a respeito das mesmas questões? Alcibiades, é bem possível. Sócrates, vamos lá. Uma vez que parece próprio do mesmo indivíduo persuadir tanto várias pessoas quanto uma individualmente, exercite-se comigo e tente mostrar que o justo algumas vezes não é vantajoso. Alcibiades, como você é insolente, Sócrates? Sócrates, de fato, com insolência estou pronto para persuadi-lo do oposto daquilo que você não deseja me persuadir. Alcibiades, diga-me então. Sócrates, apenas responda o que for questionado. Alcibiades, não. Fale você mesmo. Sócrates, o quê? Você não quer ser persuadido ao máximo? Alcibiades, com toda certeza. Sócrates, então, se você diz que tal coisa é de tal maneira, não estaria persuadido ao máximo? Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, então responda. E se você próprio não ouvir de si mesmo que o que é justo é vantajoso, não acredite nas palavras de outrem. Alcibiades, certamente não. Devo responder, pois penso que em nada me prejudicará. Sócrates, que adivinho você é? Responda-me, você afirma que certas coisas justas são vantajosas, enquanto outras não são. Alcibiades, sim. Sócrates, e então? E dentre elas, algumas são belas e outras não. Alcibiades, o que você quer dizer com isso? Sócrates, se alguém já lhe pareceu ter praticado atos vergonhosos, porém justos. Alcibiades, nunca. Sócrates, mas todas as coisas justas são também belas. Alcibiades, sim. Sócrates, e as coisas belas, por sua vez? Todas elas são boas, ou umas o são, enquanto outras não. Alcibiades, ao menos eu penso, Sócrates, que certas coisas belas são más. Sócrates, e também que certas coisas vergonhosas são boas? Alcibiades, sim. Sócrates, acaso se refere a casos como estes, quando muitos homens, por tentarem salvar um companheiro ou parente na guerra, acabam feridos ou mortos, enquanto outros, por não tentarem salvá-los, como era devido, retornam ilesos. Alcibiades, certamente. Sócrates, então, você diz que esse tipo de socorro é belo tendo em vista a tentativa de salvar a quem era devido, e que isso é coragem. Ou não? Alcibiades, sim. Sócrates, e que é mal tendo em vista a morte e as feridas. Não é? Alcibiades, sim. Sócrates, acaso não é coragem uma coisa, e a morte outra? Alcibiades, certamente. Sócrates, portanto, não é em vista da mesma coisa que é belo e mau socorro aos amigos. Alcibiades, não parece ser. Sócrates, observe então se, na medida em que é belo, também é bom, como sucede inclusive neste caso. Bem, você concordou que o socorro é belo em vista da coragem. Então considere, precisamente a coragem, se ela é boa ou má. examine assim, você admitiria possuir coisas boas, ou coisas más. Alcibiades, coisas boas. Sócrates, e as maiores, sobretudo. Alcibiades, sim. Sócrates, e delas menos admitiria ser privado. Alcibiades, como não? Sócrates, então, o que você diria da coragem? Em que medida você admitiria ser privado dela? Alcibiades, eu não admitiria viver, se fosse covarde. Sócrates, portanto, a covardia lhe parece ser o mal mais extremo. Alcibiades, sim, de fato. Sócrates, igualmente a morte, ao que parece. Alcibiades, confirmo. Sócrates, então, a vida e a coragem não são os extremos opostos da morte e da covardia. Alcibiades, sim. Sócrates, e as primeiras você desejaria possuir acima de tudo, enquanto as segundas, o mínimo possível. Alcibiades, sim. Sócrates, porventura, porque julga aquelas as melhores coisas, enquanto estas as piores. Alcibiades, com certeza. Sócrates, portanto, você considera que a coragem está entre as melhores coisas, e a morte, entre as piores. Alcibiades, ao menos eu, sim. Sócrates, portanto, socorrer amigos na guerra você considera algo belo, por um lado, na medida em que é belo, por ser um ato de uma coisa boa, ou seja, um ato de coragem. Alcibiades, claro que sim. Sócrates, e mal, por outro, por ser um ato de uma coisa má, ou seja, da morte. Alcibiades, sim. Sócrates, então, é justo que se designe cada um dos atos da seguinte maneira, se você denomina um ato mal, na medida em que produz algum mal, também se deve denominar um ato bom, na medida em que produz algum bem. Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, acaso, então, na medida em que é bom, também é belo. E na medida em que é mal, é vergonhoso. Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, ao afirmar que o socorro aos amigos na guerra é um ato belo, porém mal, é o mesmo que dizer que um ato é bom, porém mal. Alcibiades, parece-me que você diz a verdade, Sócrates. Sócrates, portanto, nenhum ato belo, na medida em que é belo, é mal, ao passo que nenhum ato vergonhoso, na medida em que é vergonhoso, é bom. Alcibiades, é claro que não. Sócrates, pois bem, considere ainda o seguinte, quem quer que haja de maneira bela, não estará também agindo bem. Alcibiades, sim. Sócrates, e aqueles que agem bem não são felizes? Alcibiades, como não seriam? Sócrates, e não são felizes pela posse de coisas boas? Alcibiades, com toda certeza. Sócrates, e eles as adquirem por agirem bem e de modo belo? Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, agir bem é bom. Alcibiades, como não? Sócrates, e é bela a boa ação? Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, mostrou-se a nós, novamente, que belo e bom são a mesma coisa. Alcibiades, é claro. Sócrates, portanto, o que descobrimos ser belo, também o descobriremos ser bom conforme esse argumento. Alcibiades, é forçoso. Sócrates, e então? As coisas boas são vantajosas ou não? Alcibiades, são vantajosas. Sócrates, você recorda o que concordamos a respeito dos atos justos? Alcibiades, penso que era assim. Aqueles que praticam atos justos, praticam necessariamente atos belos. Sócrates, então, os que praticam atos belos não praticam necessariamente atos bons. Alcibiades, sim. Sócrates, e são vantajosos esses atos bons. Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, Alcibiades, as coisas justas são vantajosas. Alcibiades, é plausível. Sócrates, e então? Não é você quem diz, enquanto eu apenas o interrogo? Alcibiades, sou eu sim, ao que parece. Sócrates, se, então, alguém se levantar para aconselhar quer os atenienses quer os peparécios, julgando conhecer o que é justo e o que é injusto, e dizer que as coisas justas às vezes são más, não é verdade que você riria dele, uma vez que também você afirma que as mesmas coisas são justas e vantajosas? Alcibiades, mas pelos deuses, Sócrates. Eu não sei nem mesmo o que estou dizendo, mas pareço encontrar-me numa condição simplesmente absurda. Em uma ocasião, enquanto você perguntava, parecia-me uma coisa, e em outra, coisa diferente. Sócrates, e então, meu caro, você ignora que condição é essa? Alcibiades, certamente. Sócrates, o que você acha? Se alguém lhe perguntasse se você tem dois olhos ou três, duas mãos ou quatro, ou qualquer questão deste tipo, você responderia ora uma coisa, ora outra, ou sempre as mesmas coisas? Alcibiades, já estou com receio de mim mesmo, porém penso que responderia as mesmas coisas. Sócrates, e não é porque sabe a resposta. É essa a razão? Alcibiades, penso que sim. Sócrates, a respeito, portanto, daquilo a que você involuntariamente oferece respostas contrárias, é evidente que não o conhece. Alcibiades, é bem plausível. Sócrates, e quando você responde acerca do que é justo e injusto, belo e vergonhoso, mal e bom, vantajoso e desvantajoso, você não diz hesitar? Nesse caso, não é evidente que sua hesitação se deve à sua ignorância a respeito delas, Alcibiades, sim. Sócrates, porventura não é isto que sucede, quando alguém não possuir conhecimento de algo, é forçoso que sua alma hesite nisso. Alcibiades, e como não? Sócrates, e então? Conhece alguma maneira de subir para o céu? Alcibiades, por Zeus, eu não. Sócrates, também nesse caso sua opinião é hesitante? Alcibiades, não mesmo. Sócrates, sabe a razão ou devo dizê-la? Alcibiades, diga-me. Sócrates, é porque, meu caro, você não julga conhecer o assunto sem conhecê-lo. Alcibiades, e agora, o que você quer dizer com isso? Sócrates, observe comigo. Sobre o que você não conhece, mas reconhece que desconhece, acaso existem tais coisas? Por exemplo, sobre o preparo de alimentos, certamente você sabe que não conhece isso, não é? Alcibiades, é claro. Sócrates, então, você próprio conjetura como se deve preparar o alimento e fica desnorteado, ou confia o preparo a quem sabe fazê-lo? Alcibiades, a quem sabe fazê-lo? Sócrates, e o que faria se estivesse navegando? Acaso iria conjecturar como é preciso conduzir o leme, para dentro ou para fora, e, por não sabê-lo, ficaria desnorteado, ou confiaria isso ao capitão e ficaria em silêncio? Alcibiades, confiaria ao capitão. Sócrates, portanto, você não hesita naquilo que desconhece, caso reconheça que não conhece, não é? Alcibiades, parece que não. Sócrates, você tem em mente, então, que também os erros nas ações ocorrem devido a esta ignorância, a ignorância de se supor conhecer quando se desconhece? Alcibiades, e agora, o que você quer dizer com isso? Sócrates, penso que nós intentamos por algo em prática, quando julgamos conhecer o que estamos fazendo, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, e penso que, quando as pessoas julgam que não conhecem algo, entregam-nos aos cuidados de outras pessoas, não é mesmo? Alcibiades, como não? Sócrates, então, dentre as pessoas desprovidas de conhecimento, não são essas que vivem sem correr em erros por confiar em aquilo que não sabem a outrem? Alcibiades, sim. Sócrates, e quanto a quem comete erros? Eu suponho que não sejam aqueles que conhecem. Alcibiades, não mesmo. Sócrates, uma vez que não são os que conhecem e nem os que, por não conhecerem, reconhecem sua ignorância, não restam senão aqueles que não conhecem, embora julguem conhecer. Alcibiades, ninguém além desses. Sócrates, portanto, é essa ignorância e essa estupidez censurável a causa dos males, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, e quando for relativa às coisas mais importantes, não será a mais nociva e a mais vergonhosa. Alcibiades, com certeza. Sócrates, e então? Você é capaz de me dizer o que é mais importante do que o que é justo, belo, bom e vantajoso? Alcibiades, certamente não. Sócrates, e então, não é nessas coisas que você admite hesitar? Alcibiades, sim. Sócrates, e se você hesita nelas, não é evidente que, conforme o argumento anterior, não somente ignora as coisas mais importantes, como também julga conhecê-las embora não as conheça? Alcibiades, é bem possível. Sócrates, ora, mas em que condição você se encontra, Alcibiades? Eu receio denominá-la, contudo, já que estamos sozinhos, devo dizê-lo. Pois você convive com a estupidez, excelente homem, com a extrema estupidez, como lhe acusa o seu argumento e você próprio. É por isso, que você se lança como uma flecha na vida política antes de ter sido instruído. Você, contudo, não está sozinho nessa condição. Muitos dos que se envolvem com a política nesta cidade também estão, com exceção de poucos e, talvez, do seu tutor, Péricles. Alcibiades, de qualquer maneira, ó Sócrates, dizem que ele se tornou sábio não por si só, mas por ter tido contato com muitos sábios, como Pitoclides e Anachagoras. E agora, mesmo sendo, velho, mantém contato com Damon em vista do mesmo propósito. Sócrates, e então? Você já viu algum sábio ser incapaz de transmitir sua própria sabedoria a outras pessoas? Por exemplo, aquele que lhe ensinou as letras. Ele próprio não era sábio e não transmitiu sua sabedoria a você e a quem quer que ele quisesse? Alcibiades, sim. Sócrates, e também não será você capaz de transmitir a outrem o que aprenderá junto a ele? Alcibiades, sim. Sócrates, e da mesma maneira também o citarista e o treinador. Alcibiades, com certeza. Sócrates, pois certamente isto é uma bela evidência de que aqueles que conhecem alguma coisa de fato a conhecem, quando são capazes de mostrar que também outra pessoa a conhece. Alcibiades, eu concordo. Sócrates, e então? Você pode dizer se Péricles tornou alguém sábio, a começar pelos filhos? Alcibiades, mas porque os filhos de Péricles, Sócrates, se eles se tornaram insensatos? Sócrates, e quanto a Clínias, o seu irmão? Alcibiades, mas por que você mencionar a Clínias, um homem louco? Sócrates, mas já que Clínias é um louco, e ambos os filhos de Péricles se tornaram insensatos, que causa devemos atribuir ao fato de ele tolerar que você se encontre nessa condição? Alcibiades, eu penso que sou eu o culpado por não lhe prestar atenção. Sócrates, mas aponte-me quem quer que, dentre os demais atelienses ou dentre os estrangeiros, seja ele escravo ou homem livre, tenha se tornado mais sábio devido ao convívio com Péricles, do mesmo modo que eu posso lhe dizer de Pitodoro, filho de Isóloco, e de Calias, filho de Caliades, os quais, devido ao convívio com Zenão, cada qual lhe tendo pagado cem minas, se tornaram sábios e bem reputados. Alcibiades, por Zeus, eu não posso apontar ninguém. Sócrates, seja. Então, o que você pretende fazer de si mesmo? Permanecer na sua presente condição, ou providenciar algum cuidado? Alcibiades, tomemos uma decisão em comum, Sócrates. De fato, reconheço as suas palavras e concordo com elas. Pois os homens que praticam a política na cidade me parecem não ter instrução, com exceção de poucos. Sócrates, e o que isso significa? Alcibiades, se, suponho eu, fossem instruídos, seria preciso a quem tentasse contestar-lhes e investir contra eles depois de ter aprendido esse exercitado, como se fosse investir contra atletas. Todavia, uma vez que também eles se engajaram na política da cidade como leigos, porque é preciso exercitar-me e ter o aborrecimento de aprender. Pois eu bem sei que serei muitíssimo superior a eles devido à minha natureza. Sócrates, ora ora, mas que resposta a sua, excelente homem. Quão indigna é de sua bela aparência e de seus demais recursos. Alcibiades, o que você quer dizer com isso, Sócrates, e em vista do que? Sócrates, estou indignado com você e com o meu próprio amor. Alcibiades, e por quê? Sócrates, porque você considerou que o seu embate devia ser contra estes homens daqui. Alcibiades, mas contra quem então? Sócrates, quão digna de um homem que se julga tão magnânimo essa pergunta. Alcibiades, o que você está dizendo? O meu embate não é contra eles. Sócrates, se você tentasse conduzir uma prirreme para uma batalha naval, se contentaria em ser o melhor da tripulação no que se refere à arte da pilotagem? Ou você julga que isso seria uma condição precedente, e então voltaria sua atenção para os verdadeiros inimigos, mas não, como agora, para os seus aliados? Você deve, de fato, prevalecer sobre eles de tal maneira que eles próprios não se considerem dignos de disputar com você, mas, sentindo-se inferiores, de se aliarem a você contra os inimigos, se você realmente planeja realizar um belo feito digno de si mesmo e da cidade. Alcibiades, mas eu tenho sim essa pretensão. Sócrates, portanto, lhe é muitíssimo conveniente contentar-se caso seja o melhor entre os soldados, e não observar os comandantes dos inimigos para ver se você já é melhor do que eles, examinando e se exercitando em vista deles. Alcibiades, a quem você se refere, Sócrates? Sócrates, você não sabe que a nossa cidade trava ocasionalmente guerras contra os lacedemônios e o grande rei? Alcibiades, é verdade. Sócrates, então, se você planeja ser o líder desta cidade, não é correto considerar que haverá de liderar a luta contra os reis dos lacedemônios e os dos persas? Alcibiades, é possível que você diga a verdade. Sócrates, não, bom homem, mas é preciso que você observe mídias, o galo de rinha, e outros como ele, os quais tentam se envolver com a política na cidade, possuindo ainda na alma cabelos curtos próprios de escravos, como diriam as mulheres, sem refinamento e sem terem se livrado deles, e ainda com trejeitos bárbaros, se encaminham para adular a cidade, mas não para governá-la. É a esses homens que estou me referindo, é a eles que você deve observar e então descuidar de si próprio, e não aprender o que há para ser aprendido estando prestes a enfrentar uma luta de tamanha importância, tampouco praticar o que precisa ser praticado, entrando assim na vida política, uma vez garantida a sua preparação completa. Alcibiades, bem, Sócrates, parece-me que você diz a verdade, no entanto penso que nem os estratégos lacedemônios nem o rei persa diferem dos demais. Sócrates, mas, excelente homem, examine-é que tipo de opinião é essa que você possui. Alcibiades, sobre o que? Sócrates, em primeiro lugar, de que maneira você julga que cuidar é melhor da si mesmo, ao temê-los e considerá-los terríveis, ou o contrário? Alcibiades, é claro que se eu os considerasse terríveis. Sócrates, porventura você julga que seria prejudicado em algo por cuidar de si mesmo. Alcibiades, de maneira alguma, pelo contrário, eu tiraria muito mais proveito disso. Sócrates, então, aquela sua opinião carrega consigo esse único mal, que é tremendo. Alcibiades, é verdade o que você diz? Sócrates, pois bem, em segundo lugar, que ela é também falsa, examiné segundo as probabilidades. Alcibiades, como? Sócrates, é provável que as melhores naturezas surjam entre as nobres estirpes, ou não? Alcibiades, é claro que entre as nobres estirpes. Sócrates, então, aqueles que possuem uma boa natureza, se forem bem educados, não se tornarão perfeitos em virtude? Alcibiades, necessariamente. Sócrates, examinemos então, primeiramente, se os Lacedemônios e os Reis Persas parecem ser de origem inferior, comparando nossa condição com a deles. Ou não sabemos que os primeiros são descendentes de Heracles e os segundos de Aquêmenes, e que tanto a linhagem de Heracles quanto a linhagem de Aquêmenes remontam a Perseu, filho de Zeus? Alcibiades, também a minha linhagem, Sócrates, remonta a Eurízaques, e a de Eurízaques, a Zeus. Sócrates, e também a minha, meu caro Alcibiades, remonta a Dédalo, e a de Dédalo, a Hephaesto, filho de Zeus. Contudo, a origem da linhagem desses reis, a partir deles próprios, remonta a Zeus. Os reis de Argus e da Lacedemônia, de um lado, os da Pérsia sempre reinantes, de outro, e muitas vezes, também os da Ásia, como agora. Mas quanto a nós, somos pessoas comuns, como eram nossos pais. Se fosse preciso que você expusesse Artaxerxes, filho de Xerxes, os seus ancestrais e a terra natal de Eurízaques, Salamina, ou a de seu ancestral Eco, e Gina, o quanto você julga que se exporia ao ridículo. Mas veja se não somos inferiores a esses homens tanto em dignidade de linhagem quanto em educação. Ou você não percebeu quão magníficos são os privilégios dos reis lacedemônios, cujas mulheres são postas sob a custódia dos éforos a expensas públicas, de modo a garantir que o rei não nasça de qualquer estirpe a não ser a dos Heraclidas? O rei dos persas, por sua vez, é tão distinto que ninguém desconfia de que o rei nasceria de outra estirpe que não de sua própria. Por esse motivo, a mulher do rei não é vigiada senão pelo medo. Quando nasce o filho mais velho, a quem cabe poder, primeiramente todos os subordinados do reino palácio festejam, depois, a cada ano, a Ásia inteira celebra o dia do nascimento do rei, com sacrifícios e banquetes. Por outro lado, quando nós nascemos, como diz o poeta cômico, mesmo os vizinhos mal percebem, o Alcibiades. Depois disso, o menino é criado não por uma ama de pouco mérito, mas pelos eúnicos mais reputados no secto do rei. Eles são encarregados de zelar pelo menino e, em especial, de cuidar para que ele seja o mais belo, modelando e endireitando seus membros. Aqueles os meninos passam a frequentar lições de equitação junto aos professores e começam a caçar. Aos 14 anos de idade, o menino começa a tomar lições com quem eles chamam de preceptores reais. Os escolhidos são os quatro considerados os melhores homens entre os persas, no auge da maturidade, o mais sábio, o mais justo, o mais temperante e o mais corajoso. O primeiro deles é quem lhe ensina a magia de Zoroastro, filho de Oromazes, isto é, o culto aos deuses, e também lhe ensina o que é próprio dos reis. O mais justo, por sua vez, ensinou a ser verdadeiro por toda sua vida. O mais temperante, a nunca ser dominado pelos prazeres, para que se habitue a ser livre rei de verdade, dominando, primeiramente, sem medo e inquietação, para que só tema tornar-se escravo. Mas para você, Alcibiades, Péricles escolheu como preceptor o escravo doméstico mais inútil por causa de sua velhice, Zópero, o Trácio. Eu poderia lhe expor também o restante da criação e da educação de seus adversários, se não fosse muito oneroso. Todavia, o que já lhe expus é suficiente para mostrar o que se segue disso. Com a sua linhagem, criação e educação, Alcibiades, ou a de qualquer outro ateliense, ninguém se preocupa, por assim dizer, a não ser no caso de alguém ser o seu amante. Mas se você deseja, por um lado, voltar o seu olhar para as riquezas, o luxo, as vestimentas, os mantos longos, os onguentos de mirra, as comitivas com muitos servos, além das demais opulências dos persas, você teria vergonha de si mesmo ao perceber o quanto é inferior a eles. Se você deseja, por outro lado, voltar o seu olhar para a temperança, o comedimento, a fortaleza, o bom humor, a magnificência, a disciplina, a coragem, a perseverança, o gosto pelo trabalho, pela vitória e pelas honrarias dos lacedemônios, você consideraria a si mesmo uma criança em todos esses aspectos. contudo, se você ainda se preocupa, de algum modo, com a riqueza, julgando-se importante por isso, não deixemos de discutir sobre o assunto, para que você perceba a sua condição. Nesse tocante, se você deseja voltar o seu olhar para as riquezas dos lacedemônios, você reconhecerá que as noixas são muito inferiores às deles. Pois eles possuem tanto as próprias terras quanto as de mecênia, e ninguém de nós poderia disputar com eles sobre a extensão ou a qualidade das terras, nem sobre a posse de escravos e, especialmente, de lotas, tampouco sobre a posse de cavalos e de quaisquer outros rebanhos que são criados na mecênia. Mas, deixando tudo isso de lado, em toda a elade não há tanto ouro e prata quanto há na própria lacedemonia. Pois, há muitas gerações, eles vêm sendo acumulados ali provindo de toda a elade, e, muitas vezes, inclusive dos povos bárbaros, porém, nunca são expedidos para outro lugar. É praticamente o que acontece na fábula de Zopo, em que uma raposa diz ao leão, quando o dinheiro entra na lacedemônia, os vestígios de sua entrada são evidentes, mas quando dali ele sai, ninguém conseguiria vê-lo sair. Dessa maneira, você deve saber com segurança que eles são os mais ricos dentre os helenos em ouro e prata, e que, entre eles, o mais rico é o rei. Pois os reis possuem os maiores e melhores rendimentos, e, além disso, ainda a taxa do tributo real que os lacedemônios pagam aos reis, a qual não é pequena. As riquezas dos lacedemônios são magníficas diante das riquezas dos helenos, ao passo que, diante das duas persas e de seu rei, são insignificantes. Certa vez ouvi de um homem digno de fé, o qual havia visitado o rei, que ele atravessara, numa jornada, uma terra muito vasta e bela, que os nativos chamavam de cinta da mulher do rei. E que havia também outra chamada de véu, e tantos outros belos e nobres lugares dedicados ao adorno da mulher, nomeados a partir de cada um deles. Segundo penso, se alguém dissesse à mestre de mãe do rei esposa de Xerxes, que Alcibiades, o filho de Dinômaca, pretendia competir com seu filho, Dinômaca, cujos adornos talvez valham cinquenta minas, se muito, e Alcibiades, cujas terras em Hérquia não chegam a equivaler a trezentos metros, ela se perguntar a surpresa em que esse Alcibiades se fia a ponto de pretender rivalizar com Artaxerxes. E penso que ela diria que não há nada em que esse homem possa se fiar a não ser em cuidado e em sabedoria para tal investida, pois somente isso é digno de consideração entre os helenos. Contudo, se ela descobrisse que esse Alcibiades tem essa pretensão, em primeiro lugar, aos vinte anos de idade que ainda nem atingiu propriamente, e, em segundo lugar, sem ter qualquer instrução, que, além disso, ele recusa ouvir seu amante quando lhe diz que é preciso antes se dedicar aos estudos e cuidar de si mesmo para então rivalizar com o rei, contra-argumentando que aquilo que ele tem já lhe é suficiente. Nessas condições, penso que ela, tomada de espanto, perguntária, o que resta, então, para o jovem se fiar? Se respondêssemos, então, que restam a beleza, a estatura, a linhagem, a riqueza e a natureza da alma, Alcibiades, ela julgaria que nós estamos delirando, ao compará-los com os do seu povo. Penso que Lampida igualmente, a filha de Leonticuides, mulher de Arquidano e mãe de Hages, todos eles foram reis, seria tomada de espanto ao compará-los com os de seu povo, se você pretendesse rivalizar com o seu filho, estando nesta condição deplorável. Com efeito, não que as mulheres dos nossos inimigos reflitam melhor do que nós mesmos sobre as qualidades que devemos ter para então investirmos contra eles. Mas, ó, bem-aventurado, obedecendo a mim e a inscrição em Delfos, conheça a si mesmo. Pois são esses, os nossos adversários, e não aqueles que você considerava. Não poderíamos superá-los em outra coisa se não em cuidado e em arte. Se você negligenciar isso, negligenciará também o seu futuro renome entre os helenos e os bárbaros, o que você me parece almejar como nenhum outro homem almeja alguma outra coisa. Alcibiades, é preciso colocar em prática, então, que tipo de cuidado, ó Sócrates? Pode explicar em maiores detalhes. Pois, mais do que todos, você parece ter dito a verdade. Sócrates, sim, posso. Todavia, é preciso uma deliberação conjunta sobre o modo pelo qual poderíamos nos tornar melhores. Pois certamente estou me referindo tanto a você quanto a mim, quando digo que é preciso de instrução, pois não me distingo de você em nada, a não ser em uma única coisa. Alcibiades, em que? Sócrates, o meu tutor é melhor e mais sábio do que Péricles, o seu tutor. Alcibiades, e quem é ele, Sócrates? Sócrates, um deus, o Alcibiades, aquele que me impedia de dialogar com você até o dia de hoje. E, confiante nele, eu afirmo que a sua manifestação não acontecerá você senão através de mim. Alcibiades, você está brincando, ó Sócrates. Sócrates, talvez. Contudo, estou falando a verdade, que necessitamos de cuidado, assim como todos os homens o necessitam, nós dois, contudo, em especial. Alcibiades, a respeito de mim, você não está mentindo. Sócrates, e nem a respeito de mim. Alcibiades, o que, então, deveríamos fazer? Sócrates, não devemos desistir nem fraquejar, meu amigo. Alcibiades, certamente não nos convém, ó Sócrates. Sócrates, de fato, não, mas devemos investigar juntos. Então, diga-me, afirmamos que, queremos nos tornar melhores. Ou não? Alcibiades, e Sócrates, em qual Alcibiades, é evidente que naquela em relação a qual os homens são bons. Sócrates, bons em que? Alcibiades, é evidente que em praticar ações. Sócrates, de qual tipo? Por acaso você se refere à equitação? Alcibiades, certamente não. Sócrates, pois iríamos à procura dos cavaleiros, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, então você se refere à navegação. Alcibiades, não. Sócrates, pois assim iríamos à procura dos marinheiros, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, mas quais ações, então? Quais homens as praticam? Alcibiades, dentre os atenienses, os homens excelentes. Sócrates, por excelentes, você se refere aos homens inteligentes, ou aos ignorantes? Alcibiades, aos inteligentes. Sócrates, então, cada homem não é bom naquilo em que é inteligente? Alcibiades, sim. Sócrates, e mal, naquilo em que é ignorante? Alcibiades, como não o seria? Sócrates, acaso, então, o sapateiro não é inteligente na manufatura de calçados? Alcibiades, certamente. Sócrates, portanto, também bom nisso? Alcibiades, sim. Sócrates, e então? O sapateiro não é ignorante na manufatura de vestimentas? Alcibiades, sim. Sócrates, e mal, por conseguinte, em relação a isso? Alcibiades, sim. Sócrates, portanto, de acordo com o presente argumento, o mesmo homem é mal e bom. Alcibiades, é claro. Sócrates, e então, você diz que os homens bons são também maus? Alcibiades, é claro que não. Sócrates, a quais homens bons você se refere, afinal? Alcibiades, refiro-me àqueles que são capazes de comandar a cidade. Sócrates, e certamente não comandam cavalos, não é? Alcibiades, é certo que não. Sócrates, mas homens? Alcibiades, sim. Sócrates, acaso quando estão doentes? Alcibiades, não. Sócrates, mas quando estão navegando? Alcibiades, também não. Sócrates, quando estão fazendo a colheita? Alcibiades, não. Sócrates, mas quando não estão fazendo nada, ou quando estão fazendo alguma coisa? Alcibiades, quando estão fazendo alguma coisa, afirmo eu. Sócrates, fazendo o que? Esforce-se para me mostrar. Alcibiades, bem, quando eles se relacionam e se servem uns dos outros, assim como nós fazemos vivendo nas cidades. Sócrates, então, você se refere ao comando dos homens que se servem de outros homens? Alcibiades, sim. Sócrates, acaso você se refere ao comando dos contramestres que se servem dos remadores? Alcibiades, certamente não. Sócrates, pois essa é a virtude da navegação, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, mas você se refere ao comando dos auletas, os quais regem os cantores e se servem dos coreutas? Alcibiades, certamente não. Sócrates, pois essa é, por sua vez, a virtude do instrutor de coro, não é? Alcibiades, certamente. Sócrates, mas o que você quer dizer com ser capaz de comandar homens que se servem de homens? Alcibiades, estou me referindo ao comando, na cidade, daqueles que compartilham da cidadania e se relacionam entre si. Sócrates, e qual seria essa arte? Como se eu lhe perguntasse novamente o que lhe perguntei a pouco, qual é a arte que torna alguém apto a comandar aqueles que participam da navegação? Alcibiades, a arte náutica. Sócrates, e, como a pouco foi dito, qual é o conhecimento que torna alguém apto a comandar os que participam do canto? Alcibiades, o que a pouco você mencionou? A arte da instrução do coro. Sócrates, e então, como você denomina o conhecimento que torna alguém apto a comandar os que compartilham da cidadania? Alcibiades, eu o chamo de bom conselho, ó Sócrates. Sócrates, e então, porventura parece consistir em ausência de conselho o conhecimento dos capitães? Alcibiades, certamente não. Sócrates, mas em bom conselho. Alcibiades, parece-me que sim, e concernente ao salvamento da tripulação. Sócrates, você fala com acerto. Mas então, quando você se refere ao bom conselho, ele concerne a que? Alcibiades, a melhor gestão e proteção da cidade. Sócrates, e ela é mais bem governada e protegida, estando presente ou ausente o que? É como, se você me perguntasse, o corpo é mais bem governado e protegido, estando presente ou ausente o que? A que eu responderia, que estando presente a saúde, e ausente a doença. Você, não pensa assim também? Alcibiades, sim. Sócrates, e se você ainda me perguntasse, o que, estando presente, é melhor para os olhos? Eu responderia da mesma forma, estando presente a visão, e ausente a cegueira. Já os, ouvidos, por sua vez, estão em melhor condição e são mais bem cuidados, quando a surdez está ausente, e a audição presente. Alcibiades, correto? Sócrates, e então? A cidade, por sua vez, está em melhor condição e é mais bem cuidada e governada na presença e na ausência do que? Alcibiades, a mim parece, ó Sócrates, quando esteja presente a amizade entre os indivíduos, e estejam ausentes o ódio e a dissensão. Sócrates, por acaso você se refere à amizade como concórdia, ou como discórdia? Alcibiades, como concórdia? Sócrates, e através de qual arte as cidades entram em acordo sobre o que concerne aos números? Alcibiades, através da aritmética? Sócrates, e quanto aos indivíduos particulares? Não é também através dela? Alcibiades, sim. Sócrates, e o mesmo também não vale para cada um tomado individualmente? Alcibiades, sim. Sócrates, e através de qual arte cada um entra em acordo consigo mesmo sobre qual medida é maior, o palmo ou o côvado? Não é através da arte da mensuração? Alcibiades, sim, e daí? Sócrates, e o mesmo também não vale tanto para os indivíduos particulares quanto para as cidades? Alcibiades, sim. Sócrates, e então? Não sucede a mesma coisa à pesagem? Alcibiades, sim, é claro. Sócrates, o que seria, então, essa concórdia a que você se referiu, e sobre o que? Qual arte a, provê? A arte que provê a cidade disso, porventura é a mesma que provê o indivíduo particular, seja na relação consigo próprio, seja na relação com os outros? Alcibiades, parece que sim. Sócrates, então o que é? Não hesite em responder, mas o faça com disposição. Alcibiades, eu creio que se trata daquela amizade e concórdia, quando o pai e a mãe entram em acordo com o filho que anam, bem como o irmão com o irmão, e a esposa com o marido. Sócrates, então você julga, Alcibiades, que seria possível ao homem entrar em acordo com sua esposa no que diz respeito ao trabalho com a lã, ou seja, alguém sem conhecimento entrar em acordo com alguém dotado de conhecimento? Alcibiades, certamente não. Sócrates, e nem lhe é necessário, já que se trata de um ofício feminino. Alcibiades, sim. Sócrates, e então? Uma mulher, por sua vez, poderia entrar em acordo com seu marido no que diz respeito à arte dos oplitas, não a tendo aprendido? Alcibiades, também não. Sócrates, pois, mais uma vez, você poderia dizer que se trata de um ofício masculino. Alcibiades, de fato. Sócrates, portanto, de acordo com o seu argumento, segue-se que há ofícios próprios das mulheres, e outros próprios dos homens. Alcibiades, e como não? Sócrates, e, nesses casos, não há, portanto, concórdia entre as mulheres e os homens. Alcibiades, não há. Sócrates, e, por conseguinte, nem mesmo amizade, se a amizade era concórdia. Alcibiades, é claro que não. Sócrates, as mulheres, portanto, na medida em que praticam os seus próprios afazeres, não são amadas pelos homens. Alcibiades, é plausível que não. Sócrates, tampouco os homens são amados pelas mulheres, na medida em que praticam os seus próprios afazeres. Alcibiades, nem eles. Sócrates, nem as cidades, portanto, são bem administradas, quando cada um exerce o seu próprio ofício. Alcibiades, penso que elas são sim, ó Sócrates. Sócrates, então, como você pode dizer que as cidades são bem geridas, se não há amizade, sendo que nós admitimos que elas assim o são quando a amizade está presente, e não de outra maneira. Alcibiades, mas a mim parece que a amizade está presente por causa disto, porque cada um pratica o que lhe é próprio. Sócrates, não lhe parecia há pouco. Mas, agora, o que você quer dizer, então? A amizade, ocorre na ausência da concórdia. Ou é possível que a concórdia ocorra entre os que possuem um determinado conhecimento e os que não o possuem? Alcibiades, não é possível. Sócrates, e quando exercem o que lhes é próprio, eles praticam o que é justo, ou o que é injusto? Alcibiades, o que é justo, pois como não seria? Sócrates, então, ao praticarem o que é justo na cidade, a amizade não está presente entre os cidadãos. Alcibiades, parece-me ser forçoso que sim, ó Sócrates. Sócrates, então, o que é isso que você chama de amizade ou concórdia a respeito da qual nós devemos ser sábios e bons conselheiros, a fim de que nos tornemos bons homens? Pois ainda não, pude compreender nem o que é, nem em quem se encontra. Pois, segundo o seu argumento, em alguns momentos ela parece estar presente em certos indivíduos, enquanto em outros momentos, não. Alcibiades, mas pelos deuses, ó Sócrates, nem mesmo eu sei o que falo, e corro o risco de há muito tempo não ter percebido a condição lastimável em que me encontro. Sócrates, mas você deve ter confiança. Pois se tivesse percebido isso apenas aos 50 anos de idade, cuidar de si mesmo seria penoso. Entretanto, a idade em que você se encontra agora é precisamente aquela propícia para percebê-lo. Alcibiades, o que, então, deve fazer quem percebe isso, ó Sócrates? Sócrates, responder as perguntas, ó Alcibiades. E se assim você o fizer, se o Deus desejar, e se você depositar alguma confiança na minha divinação, você e eu alcançaremos uma melhor condição. Alcibiades, assim será no que depender de minhas respostas. Sócrates, vamos lá, então. O que é o cuidado de si, eu temo que frequentemente não percebemos que não estamos cuidando de nós mesmos, mas apenas presumindo que sim, e em que ocasião um homem o pratica. Quando cuida do que lhe diz respeito, por acaso ele também cuida de si próprio? Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, e então, em que ocasião um homem cuida dos pés? Acaso seria quando ele cuida do que diz respeito aos pés? Alcibiades, não entendo. Sócrates, há algo que diz respeito à mão, segundo você. Por exemplo, você diria que um anel diz respeito a alguma outra parte do corpo humano que não ao dedo? Alcibiades, certamente não. Sócrates, e não é certo que também os calçados dizem respeito ao pé, da mesma maneira? Alcibiades, sim. Sócrates, e os mantos e as mantas não dizem respeito semelhantemente a outras partes do corpo? Alcibiades, sim. Sócrates, então, quando cuidamos dos calçados, estamos cuidando dos pés. Alcibiades, ainda não estou entendendo muito bem, ó Sócrates. Sócrates, e então, Alcibiades? Algo que você denomina cuidar corretamente é de qualquer coisa que seja? Alcibiades, sim. Sócrates, quando alguém torna algo melhor, porventura e nessa ocasião que você denomina cuidar corretamente é? Alcibiades, sim. Sócrates, e qual é a arte que torna os calçados melhores? Alcibiades, a sapataria. Sócrates, cuidamos, portanto, dos calçados através da sapataria. Alcibiades, sim. Sócrates, e cuidamos também dos pés através da sapataria, ou através daquela arte pela qual tornamos os pés melhores. Alcibiades, através desta. Sócrates, e a que torna os pés melhores não é a mesma que torna melhor o restante do corpo? Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, e ela não é a ginástica? Alcibiades, exatamente. Sócrates, portanto, cuidamos dos pés através da ginástica e, através da sapataria, cuidamos do que diz respeito aos pés. Alcibiades, certamente. Sócrates, e, por conseguinte, cuidamos das mãos através da ginástica, enquanto do que diz respeito às mãos, através da orivesárea. Alcibiades, sim. Sócrates, e cuidamos do corpo através da ginástica, enquanto do que diz respeito ao corpo, através da tecelagem e de outras artes. Alcibiades, com toda certeza. Sócrates, cuidamos de cada coisa em particular, portanto, através de uma arte, enquanto do que lhe diz respeito, através de outra. Alcibiades, é claro. Sócrates, portanto, quando você cuida daquilo que lhe diz respeito, não está cuidando de si mesmo. Alcibiades, de maneira nenhuma. Sócrates, pois não é através da mesma arte, ao que parece, que alguém cuidar é de si mesmo e do que lhe diz respeito. Alcibiades, é claro que não. Sócrates, vamos lá, então. Qual é a arte, pois, através da qual poderíamos cuidar de nós mesmos? Alcibiades, não sei lhe responder. Sócrates, mas estamos de acordo neste ponto, ao menos, que não é aquela através da qual tornamos melhor qualquer coisa que nos diz respeito, mas aquela através da qual tornamos melhores a nós mesmos. Não estamos. Alcibiades, é verdade o que você diz. Sócrates, por acaso, então, poderíamos conhecer qual é a arte que torna melhores os calçados, sem conhecer os calçados? Alcibiades, é impossível. Sócrates, e nem tampouco a arte que torna melhores os anéis, desconhecendo o anel. Alcibiades, é verdade. Sócrates, e então, acaso poderíamos conhecer qual arte torna melhor o próprio indivíduo, se fôssemos ignorantes do que nós mesmos somos. Alcibiades, é impossível. Sócrates, por ventura, conhecer a si mesmo é algo fácil, e aquele que fixou a inscrição no templo de Delfo era leviano, ou é algo difícil e não para todos. Alcibiades, muitas vezes me pareceu, ó Sócrates, ser para todos, enquanto outras vezes me pareceu ser algo muito difícil. Sócrates, mas, Alcibiades, a despeito de ser fácil ou não, a situação que temos é a seguinte, se conhecêssemos isso, talvez pudéssemos conhecer como cuidar de nós mesmos, ao passo que se o ignorássemos, não poderíamos conhecê-lo. Alcibiades, é o que sucede. Sócrates, vamos lá, então. De que maneira esse a si mesmo poderia ser descoberto? Pois, assim, talvez pudéssemos descobrir o que nós mesmos somos, porém, se ainda o ignorássemos, seria de certo impossível. Alcibiades, é correto o que você diz. Sócrates, um momento, por Zeus. Com quem você dialoga agora? Com alguma outra pessoa, ou comigo? Alcibiades, com você. Sócrates, e, sem dúvidas, também eu com você. Alcibiades, sim. Sócrates, e Sócrates, portanto, é o condutor do diálogo. Alcibiades, certamente. Sócrates, e Alcibiades, o ouvinte? Alcibiades, sim. Sócrates, e Sócrates não está dialogando com palavras? Alcibiades, e daí? Sócrates, e você considera como a mesma coisa o ato de dialogar ou de usar palavras, suponho eu? Alcibiades, certamente. Sócrates, e aquele que usa e aquilo que é usado não são coisas diferentes? Alcibiades, o que você está dizendo? Sócrates, por exemplo, o sapateiro trabalha o corte com a faca, o estilete e outros instrumentos? Alcibiades, sim. Sócrates, e aquele que corta e usa os instrumentos, e aquilo que é usado por ele para cortar, não são coisas diferentes? Alcibiades, como não seriam? Sócrates, porventura não seriam também coisas diferentes os instrumentos que o citarista utiliza quando toca, e o próprio citarista? Alcibiades, sim. Sócrates, bem, era isso que eu estava lhe perguntando há pouco, se aquele que usa e aquilo que é usado parecem sempre ser coisas diferentes. Alcibiades, sim, parecem. Sócrates, então, o que podemos dizer do sapateiro? Que ele corta somente com seus instrumentos, ou também com as mãos? Alcibiades, também com as mãos. Sócrates, portanto, ele também as utiliza. Alcibiades, sim. Sócrates, e utiliza também os olhos ao confeccionar calçados, Alcibiades, sim. Sócrates, e nós concordamos que aquele que usa e aquilo que é usado são coisas diferentes, não é? Alcibiades, sim. Sócrates, os sapateiros e os citaristas, portanto, são distintos das mãos e dos olhos com os quais exercem seus ofícios. Alcibiades, é claro. Sócrates, e o homem não usa o corpo como um todo? Alcibiades, certamente. Sócrates, e não são distintos àquele que usa e aquilo que é usado? Alcibiades, sim. Sócrates, o homem, portanto, é distinto de seu próprio corpo. Alcibiades, é plausível. Sócrates, então, o que é o homem? Alcibiades, não sei responder. Sócrates, sim, você pode dizer, aquilo que se serve do corpo. Alcibiades, certo. Sócrates, e então, há outra coisa que se serve do corpo além da alma. Alcibiades, não há. Sócrates, e ela também não o comanda. Alcibiades, sim. Sócrates, de fato, penso que ninguém consideraria de modo diverso o seguinte ponto. Alcibiades, o quê? Sócrates, que o homem seja uma destas três coisas. Alcibiades, quais? Sócrates, ou a alma, ou o corpo, ou o conjunto de ambos, isso é, o todo. Alcibiades, e então? Sócrates, com efeito, não concordamos que o homem é precisamente aquilo que comanda o corpo. Alcibiades, concordamos. Sócrates, por acaso o próprio corpo comanda a si mesmo? Alcibiades, de maneira nenhuma. Sócrates, pois já dissemos que ele é comandado. Alcibiades, sim. Sócrates, então, isso não poderia ser o que investigamos. Alcibiades, é plausível que não. Sócrates, portanto, será que é o conjunto de ambos que comanda o corpo, e o homem seria precisamente isso? Alcibiades, talvez seja. Sócrates, de modo nenhum, pois, se um deles não participa do comando, não há como ambos comandarem, suponho eu. Alcibiades, está correto. Sócrates, uma vez que o homem não é nem o corpo e nem o conjunto de corpo e a alma, eu penso que ainda lhe resta ou não ser coisa alguma, ou, se for algo, não ser outra coisa senão a alma. Alcibiades, sim, perfeitamente. Sócrates, então, ainda é preciso lhe demonstrar de uma maneira mais clara que homem é a alma. Alcibiades, por Zeus, parece-me já ser suficiente. Sócrates, se foi demonstrado de modo equilibrado, ainda que não de maneira precisa, para nós basta, pois saberemos com precisão, quando descobrirmos o que há pouco negligenciamos, uma vez que requer uma longa investigação. Alcibiades, o que é isso? Sócrates, o que há pouco foi dito, que primeiro devemos examinar aquele a si mesmo. Mas, agora, em vez desse a si mesmo, acabamos de examinar o que é cada indivíduo em si mesmo. Talvez isso baste, pois, suponho eu, poderíamos dizer que não há nada mais soberano em nós mesmos do que a alma. Alcibiades, não há, certamente. Sócrates, e não está certo considerar que, quando eu e você conversamos um com o outro, servindo-nos de palavras, é uma alma que se dirige a outra. Alcibiades, certamente. Sócrates, portanto, era isto que há pouco dizíamos, que Sócrates dialoga com Alcibiades servindo-se de palavras, não as dirigindo ao seu rosto, ao que parece, mas Alcibiades, isto é, a sua alma. Alcibiades, assim me parece. Sócrates, a conhecer a alma, portanto, nos ordena a prescrição conheça a si mesmo. Alcibiades, é plausível. Sócrates, e, então, quem quer que conheça algo relativo ao corpo, conhece o que diz respeito a si, mas não a si mesmo. Alcibiades, assim é. Sócrates, portanto, nenhum médico conhece a si mesmo, enquanto médico, tampouco qualquer mestre de ginástica, enquanto mestre de ginástica. Alcibiades, parece que não. Sócrates, os agricultores e os demais artífices, portanto, estão longe de conhecerem a si mesmos. Eles, ao que parece, nem conhecem o que lhes diz respeito. As coisas que conhecem, referentes às artes que ministram, estão ainda mais distantes de si mesmos, pois conhecem aquilo que diz respeito ao corpo, por meio do que cuidam dele. Alcibiades, você diz a verdade. Sócrates, se, portanto, a temperança consiste em conhecer a si mesmo, nenhum deles é temperante por causa de sua arte. Alcibiades, parece-me que não. Sócrates, e também em razão disso, essas artes parecem ser vulgares, e não aprendizados de homens bons. Alcibiades, certamente. Sócrates, e, repetindo, será que quem cuida do corpo está cuidando daquilo que diz respeito a si mesmo, mas não de si mesmo? Alcibiades, é bem possível. Sócrates, e aquele que cuida das riquezas não está cuidando nem de si mesmo e nem daquilo que diz respeito a si mesmo, mas de coisas ainda mais distantes disso? Alcibiades, parece-me que sim. Sócrates, tampouco negociante, portanto, se ocupa daquilo que diz respeito a si mesmo. Alcibiades, é correto. Sócrates, se, por conseguinte, alguém foi amante do corpo de Alcibiades, não amou Alcibiades, mas aquilo que diz respeito a Alcibiades. Alcibiades, você diz a verdade. Sócrates, mas quem o ama, ama a sua alma. Alcibiades, é forçoso pelo argumento. Sócrates, e não é verdade que, quando o fim dá a flor de sua juventude, o amante de seu corpo parte para longe? Alcibiades, é claro. Sócrates, e o amante da sua alma, por sua vez, não partirá, enquanto você estiver em fase de aprimoramento, não é? Alcibiades, é plausível que sim. Sócrates, eu sou, então, aquele que não parte, mas permanece ao seu lado mesmo o fim dando a plenitude do seu corpo, enquanto os demais já se retiraram. Alcibiades, e fez bem, ó Sócrates. E espero que você não parta. Sócrates, então, se esforce para que seja o mais belo possível. Alcibiades, sim, me esforçarei. Sócrates, eis a sua condição. Não houve e não há, ao que parece, nenhum amante de Alcibiades, filho de Clínias, com exceção de um, que merece ser amado, Sócrates, filho de Sofronisco e Fenarete. Alcibiades, é verdade. Sócrates, e você não disse que eu me antecipei por pouco a você no momento de minha aproximação, uma vez que você estava na iminência de me interpilar, desejoso de saber por que razão eu era o único a não ter me retirado? Alcibiades, foi isso mesmo. Sócrates, eis a razão. Eu era o seu único amante, ao passo que os demais o eram daquilo que lhe diz respeito. Enquanto o fim da frescor das coisas que lhe dizem respeito, você está começando a florescer. E, agora, se você não for arruinado pelo povo ateniense nem cair numa condição vergonhosa, eu não pretendo abandoná-lo. Pois é isto que mais temo, que você se arruine ao se tornar amante do povo. Pois muitos atenienses nobres já passaram por essa situação. De belo aspecto é o povo de Erecteu, de grande coração, mas é preciso despilo para contemplá-lo. Então, tome esta precaução a qual me refiro. Alcibiades, qual? Sócrates, primeiro, exercite-se, o afortunado, e aprenda aquilo que lhe é devido para se envolver com os assuntos da cidade. Antes disso, jamais o faça, a fim de que, quando se envolver com eles, você tenha o antídoto e não padeça de nenhum mal. Alcibiades, suas recomendações me parecem certas, ó Sócrates. Mas tente-me explicar de que modo deveríamos cuidar de nós mesmos. Sócrates, bem, sem dúvida avançamos até este ponto, pois chegamos a um consenso razoável sobre o que somos, mas temíamos fracassar nisso não percebendo que cuidávamos de outra coisa, mas não de nós mesmos. Alcibiades, exatamente. Sócrates, e, depois disso, concordamos que devemos cuidar de nossa alma e visar a isso. Alcibiades, obviamente. Sócrates, e que devemos deixar para outros o cuidado do corpo e das riquezas. Alcibiades, com certeza. Sócrates, de que maneira, então, poderíamos conhecer a alma da maneira mais clara possível? Quando estivermos cientes disso, ao que parece, conheceremos também a nós mesmos. Pelos deuses, acaso não compreendemos as belas palavras da inscrição em Delfos a qual fizemos menção há pouco? Alcibiades, com qual intenção você diz isso, ó Sócrates? Sócrates, irei lhe explicar o que o suspeito que nos diz e recomenda aquela inscrição. Pois é, bem possível que não haja muitos exemplos disso, se não apenas com relação à visão. Alcibiades, o que você quer dizer com isso? Sócrates, examinei você também. Se a inscrição aconselhasse o nosso olho, como a um homem, e dissesse veja a si mesmo, como entenderíamos a recomendação? Acaso não seria? Para voltar o olhar para o que, ao mirá-lo, o olho veria a si mesmo? Alcibiades, obviamente. Sócrates, reflitamos, então, ao olharmos para o que dentre as coisas existentes, veríamos ao mesmo tempo a ele e a nós mesmos. Alcibiades, é óbvio, ó Sócrates, que para espelhos e coisas similares. Sócrates, é correto o que você diz. E não é verdade que há algo similar também no olho com o qual enxergamos? Alcibiades, certamente. Sócrates, você não percebe, pois, que a face daquele que olha no olho de alguém aparece na visão de quem o vê, tal como em um espelho, o que nós chamamos de pupila, que é um simulacro de quem está olhando. Alcibiades, você diz a verdade. Sócrates, quando um olho, portanto, contempla outro olho e fixa o seu olhar justamente na sua melhor parte, ou seja, a parte com a qual se vê, veria sim a si mesmo. Alcibiades, é claro. Sócrates, mas se ele olhar para qualquer outra parte do homem ou para qualquer outra coisa existente, não verá a si mesmo, a não ser que olhe para algo que aconteça de lhe ser semelhante. Alcibiades, é verdade o que você diz. Sócrates, se, portanto, o olho pretende ver a si mesmo, para outro olho ele deve olhar, e diretamente naquela região em que se encontra a virtude do olho, que é a visão, presoel. Alcibiades, isso mesmo. Sócrates, então, ó caro Alcibiades, se também a alma pretende conhecer a si mesma, porventura ela não deve olhar para uma alma, e, mais precisamente, na região em que se encontra a sua virtude, a sabedoria, ou para alguma outra coisa que aconteça de lhe ser semelhante. Alcibiades, parece-me que sim, ó Sócrates. Sócrates, podemos dizer, então, que há algo mais divino na alma do que aquilo que se refere ao conhecer e compreender. Alcibiades, não podemos. Sócrates, esse aspecto da alma, portanto, se assemelha à divindade, e quem olhasse em sua direção e compreendesse tudo o que é divino, ou seja, Deus e inteligência, conheceria também a si mesmo da melhor maneira. Alcibiades, é claro. Sócrates, então, assim como os espelhos são mais claros, mais límpidos e mais luminosos do que a superfície de nosso olho, porventura também o Deus não é mais puro e mais luminoso do que o que há de melhor em nossa alma. Alcibiades, é o que parece, ó Sócrates. Sócrates, poderíamos nos servir, portanto, do espelho mais belo, quando olhássemos para o Deus e para a virtude da alma humana, e, dessa forma, veríamos e conheceríamos da melhor maneira a nós mesmos. Alcibiades, sim. Sócrates, e não concordamos que a temperança é conhecer a si mesmo. Alcibiades, certamente. Sócrates, acaso, então, sem conhecermos a nós mesmos e sem sermos temperantes, seríamos capazes de reconhecer as coisas boas e as más que nos dizem respeito. Alcibiades, e como isso poderia acontecer, ó Sócrates? Sócrates, talvez lhe pareça impossível reconhecer, sem conhecer Alcibiades, que aquilo que diz respeito a Alcibiades é de Alcibiades. Alcibiades, sim, por Zeus, é impossível. Sócrates, e, portanto, impossível reconhecer que diz respeito a nós aquilo que nos diz respeito, sem conhecer a nós mesmos. Alcibiades, como seria possível? Sócrates, e se, então, não reconhecemos o que nos diz respeito, também não podemos reconhecer o que diz respeito aquilo que nos diz respeito, não é? Alcibiades, é claro que não podemos. Sócrates, não foi com muito acerto, portanto, que há pouco concordamos que existem aqueles que não conhecem a si mesmos, mas o que lhes diz respeito, enquanto outros, o que diz respeito aquilo que lhes diz respeito. Pois tudo isso parece ser contemplado por um único indivíduo e uma única arte, ele próprio, o que lhe diz respeito, e o que diz respeito ao que lhe diz respeito. Alcibiades, é bem possível. Sócrates, e quem quer que ignore aquilo que lhe diz respeito também ignoraria, suponho eu, o que diz respeito aos outros, pela mesma razão. Alcibiades, com certeza. Sócrates, e se não conhece o que diz respeito aos outros, também ignorará o que diz respeito às cidades. Alcibiades, é forçoso. Sócrates, um homem de tal tipo, então, não poderia se tornar político. Alcibiades, é certo que não. Sócrates, e tampouco um administrador da sua casa. Alcibiades, certamente não. Sócrates, e nem saberá o que está fazendo. Alcibiades, tampouco isso. Sócrates, e, por não saber, ele não cometerá erros? Alcibiades, certamente. Sócrates, e, ao cometer erros, não estará agindo mal tanto no âmbito público quanto no privado. Alcibiades, como não? Sócrates, e, ao agir mal, não seria ele infeliz? Alcibiades, sim, absolutamente. Sócrates, e o que sucede àqueles em vista dos quais ele age? Alcibiades, esses também o seriam. Sócrates, não é possível, portanto, que alguém seja feliz, se não for temperante e bom. Alcibiades, sim, não é possível. Sócrates, os homens maus, portanto, são infelizes. Alcibiades, sim, absolutamente. Sócrates, não é, portanto, quem se torna rico que se liberta da infelicidade, e sim quem se torna temperante. Alcibiades, é claro. Sócrates, por conseguinte, se as cidades visam a felicidade, elas não necessitam de muralhas, nem de triremes, nem de estaleiros, ou Alcibiades, nem de uma massa de gente, nem de magnitude, sem excelência. Alcibiades, não mesmo. Sócrates, se, então, você visa a prática política correta e bela, você deve transmitir a excelência aos cidadãos. Alcibiades, e como não? Sócrates, e alguém seria capaz de transmitir o que não possui? Alcibiades, como seria? Sócrates, você deve, portanto, primeiro adquirir a excelência, assim como qualquer outro indivíduo que vise o comando e o cuidado, não somente de si próprio e do que lhe diz respeito no âmbito privado, mas também da cidade e do que lhe diz respeito. Alcibiades, você diz a verdade. Sócrates, você não deve, portanto, obter licença e poder para fazer a si mesmo e a cidade o que quiser, e sim justiça e temperança. Alcibiades, é claro. Sócrates, pois, executando suas tarefas de maneira justa e temperante, você e a cidade as estarão executando de maneira cara aos deuses. Alcibiades, é plausível que sim. Sócrates, e justamente aquilo que dissemos ainda há pouco, as estarão executando com o olhar voltado para o divino e luminoso. Alcibiades, é claro. Sócrates, e ao olharem para lá, certamente contemplarão e conhecerão a vocês mesmos e as coisas boas que lhes dizem respeito. Alcibiades, sim. Sócrates, então, não as executarão de modo bom e correto. Alcibiades, sim. Sócrates, com efeito, se as executarem dessa maneira, desejo lhes oferecer esta garantia. Vocês serão felizes. Alcibiades, e isso é confiável, se você o garante. Sócrates, mas, se as executarem de maneira injusta, com seus olhares voltados para o obscuro e sem Deus, vocês as executarão, como é plausível, de maneira similar, por não conhecerem a vocês mesmos. Alcibiades, é razoável. Sócrates, pois se alguém, Alcibiades, tiver o poder de fazer o que lhe apraz, o que aconteceria a ele e a cidade. Por exemplo, se um doente tiver a liberdade de fazer o que quiser, sem ter conhecimento médico, mas agindo como um tirano a quem ninguém censuraria em nada, o que haverá de acontecer? Acaso, como é plausível, o seu corpo não seria alisado? Alcibiades, é verdade o que você diz. Sócrates, e no caso de um navio, se alguém tivesse o poder de fazer o que lhe parecesse correto, privado da inteligência e da virtude próprias da navegação, você consegue vislumbrar o que ocorreria a ele próprio e aos nautas. Alcibiades, sim, eu penso que todos morreriam. Sócrates, e não sucede a mesma coisa à cidade e a todo e qualquer poder ou magistrado, apartados da excelência, a consequência é agir mal. Alcibiades, é forçoso que sim. Sócrates, é preciso, portanto, ó excelente Alcibiades, que não seja fornecido nem a você nem a cidade o poder supremo, e sim a excelência, caso vocês visem a felicidade. Alcibiades, você diz a verdade. Sócrates, antes de possuir a excelência, é melhor que o homem, não somente a criança, seja comandado por um homem melhor, ao invés de comandar. Alcibiades, é claro. Sócrates, e o melhor não é também o mais belo? Alcibiades, sim. Sócrates, e o mais belo, não é o mais conveniente? Alcibiades, como não? Sócrates, a condição serviu, portanto, convém ao homem mal, pois é melhor para ele. Alcibiades, sim. Sócrates, o vício, portanto, é apropriado a um escravo. Alcibiades, é claro. Sócrates, e a virtude é apropriada a um homem livre? Alcibiades, sim. Sócrates, e não é preciso escapar, meu caro, da escravidão? Alcibiades, acima de tudo, ó Sócrates. Sócrates, percebe, agora, a sua condição? Você está na condição de um homem livre, ou não? Alcibiades, parece que agora a percebo muito melhor. Sócrates, e você sabe, então, como deve escapar desta sua presente condição? Que não, tenhamos de denominá-la diante de um belo homem. Alcibiades, sim, eu sei. Sócrates, como? Alcibiades, se você o desejar, ó Sócrates. Sócrates, não é bela a sua resposta, Alcibiades. Alcibiades, mas, então, como eu devo responder? Sócrates, se o Deus o desejar? Alcibiades, assim a responderei. E, além disso, ainda digo o seguinte, que haverá a possibilidade de trocarmos os papéis, ó Sócrates, eu assumindo o seu, e você, o meu, pois é impossível que, a partir de hoje, eu não me dedique à sua companhia como se fosse seu preceptor, e que você não seja acompanhado por mim como seu preceptor. Sócrates, ó nobre amigo, o meu amor, portanto, em nada diferirado da cegonha, se, depois de ter incubado um amor alado em você, este for objeto, em troca, de seu cuidado. Alcibiades, mas assim será. E, a partir de agora, começarei a cuidar da justiça. Sócrates, eu gostaria muito que você cumprisse isso. Mas temo, não por desconfiar de algum modo de sua natureza, mas por observar o poderio da cidade, que este domine a mim e a você.